Eu sempre bati na tecla de tornar a Piuíria uma cidade realmente turística. E a nossa Secretaria de Turismo, o Tiago como secretário, todos os envolvidos funcionários, a Fernanda também, de Olino, com o qual nós temos que parabenizar bastante, tem investido bastante em tornar essa cidade realmente turística. Nós entramos no mapa do turismo a nível do Brasil, a nível de Estado também, e nós estamos investindo nas demarcações com placas específicas para o turismo. Serão cinco placas instaladas pela nossa cidade, demarcando os locais turísticos, a quilometragem que essas pessoas se encontram disso, e realmente ficou muito bacana, ficou muito legal. A instalação dessas placas, você vai conferir de perto, começou hoje, na sexta-feira, dia 20 de maio, e isso é para a nossa população, isso é para o nosso turismo, e apresentar a nossa cidade para um cenário tanto regional, estadual e também a nível de Brasil. Estou aqui com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Tiago Santos. Nós estamos aqui na MG 341, a entrada de Piuí, vindo de São Roque de Minas, Serra da Canastra. Tiago, foi instalado agora uma placa informativa, um totem aqui, com as informações do que Piuí pode oferecer aos turistas. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre isso, e também quais os outros lugares serão instalados aí nessa manhã desta sexta-feira, as placas, os totens, informando aí a todos os turistas e piuienses. Nós estamos consolidando o nosso projeto, né, de tornar Piuí uma cidade turística, e esses totens, essas placas aqui de entrada da nossa cidade, elas servem justamente para isso. Nós vamos colocar nas principais entradas de Piuí esse totem, e esse totem, ele vem com os dizeres, seja bem-vindo a Piuí, e mostra todo o nosso potencial turístico que Piuí tem a oferecer aos turistas. O turismo rural, rota do queijo, artesanato, pavilhão de exposições, ecoturismo, cachoeiras, e nós estamos muito felizes com isso, né, porque o turismo, ele gera uma economia verde, uma economia sustentável para o nosso município, e nós, enquanto Secretaria de Cultura e Turismo, estamos fazendo isso, porque nós queremos isso, nossa meta é transformar Piuí em uma cidade turística, e então essas placas vêm aí para mostrar para todos os turistas que estão transitando aqui pela rodovia, chegando no município de Piuí, e para os nossos munícipes também, né, mostrar que Piuí tem turismo, é uma cidade turística. E nós estaremos então instalando, instalamos aqui, né, na MG 341, aqui para quem está vindo da Serra da Canastra, São Roque, Vagem Bonita, o totem aqui já está instalado. Vamos instalar hoje também, próximo ao ABC, para quem está vindo ali, sentido Belo Horizonte, Pimenta, e vamos instalar também hoje, ali na entrada da UTAM, ali, para quem está vindo, sentido rodoviária, vai ter um totem lá, desse também instalado. O projeto inicial, nós iremos instalar lá na entrada do Centenário, ali, para quem está chegando ali, entrando pelo lado do Parque de Exposições, mas como o trevo está em manutenção pela Benascentes, após a manutenção, nós iremos colocar um totem lá também. E será instalado também, se não der tempo hoje, na próxima segunda, no máximo terça-feira, será instalado um totem ali na entrada do Araras, após o trevo do Araras, quando você entra ali na estrada do Araras, circuito Araras, mostrando a distância das cachoeiras, da rota do queijo, porque nós temos fazendas produtoras de queijo, que são porteiras abertas para o turista adquirir o queijo. Então, todas as distâncias das cachoeiras, mirante, nós temos rampa de voo lá na Serra do Andame, então, todas essas distâncias estarão no totem que será instalado no circuito Araras e também ali na rua principal da Capoeira. A hora que entra na estrada vicinal, indo para a Cachoeira da Belinha, terá um totem também, com as distâncias também ali, Gogas, Nenzico, Belinha, o Mirante do Onça, a Rota do Cromo, todas as distâncias e Santilário, que lá chega a Santilário por aquela estrada.